e nós tudo bem com vocês espero que sim qual é a dica de hoje lili olha hoje eu tô bem inspirada nessa florzinha 3d gente aí acabei fazendo esse hair clip e olha isso daqui ó olha que coisa mais linda gente que ficou bem pequenininho tá vendo bem delicado tá e super em conta uma dica bem lucrativa você vai gastar pouquíssima fita número 5 tá e 9 florzinha se você fizer com 3 ou 6 se você fizer com duas dois biquinhos de pato e a fita número 2 vamos lá aprender a fazer esse reclipe mas antes tá deixa o seu joinha independente se o vídeo tiver bom ou não se você gostar ou não da minha gargalhada mas só para somar mesmo com o canal canal tá precisando dessa força tá bom então vamos lá bora aprender vamos aos materiais medidas e o passo a passo tá para fazer esse kitzinho do reclipe eu vou trabalhar com a fita número 5 tá e a medida de 26 centímetros tá vendo 26 centímetros um pedacinho apenas tá aqui eu vou usar dois biquinhos de pato de quatro e meio tá e eles estão encapados com a fita jeans número 2 tá 3 florzinhas que eu já já deixei ou duas vai ser opcional tá bom essa flor para você tá fazendo ela você vai estar usando a florzinha de tecido e a pérola número 5 tá cola quente agulha linha e disposição vamos lá primeiro vou mostrar para vocês como que eu faço a florzinha como que eu faço a florzinha como que eu faço a florzinha tá gente já tem outros vídeos tem o do arquinho tem a da tiarinha de bebê mas mesmo assim vou fazer nesse aqui até se você quiser ir lá conferir o outro vídeo tá onde eu ensino fazer o arquinho vou deixar na descrição desse vídeo e agora eu vou fazer com vocês a florzinha tá vou ensinar como que faz para montar a coleção completa tá vou deixar o link na descrição desse vídeo então vamos lá ó você vai sujar essa bolinha com a cola quente vai pegar a pérola colocar aqui no meio e vamos fechar tá embrulhar a pérola com a flor tá vendo ó fazendo isso aqui tá pra poder colar ó feito isso eu vou colocar ela para poder secar tá bom enquanto isso eu vou fazendo em outra tá então ó cola quente e a pérola ó lá vamos lá ó fazendo isso aqui mesmo tá agora com essa daqui um pouco seca tá eu vou colocar a segunda camada aí eu pego com o desenho para baixo faço isso aqui ó rodo um pouco para espalhar a cola e coloco aqui ó tá então ó prontinho vou deixar secando aqui tá enquanto eu vou fazer isso aqui eu faço assim de dois de três de quatro para poder ir agilizando entendeu a produção por isso que eu consegui produzir hoje os arquinhos a tiara o reclipe que eu fui montando a linha de produção tá então ó agora vou pegar essa aqui e vou passar cola quente e vou aplicar a última pétala da flor aí vou apertar aí vou apertar pra secar dessa forma aqui olha que linda ok vamos lá a florzinha já mostrei como que eu fiz agora nós vamos encapar o biquinho de pato tá ó cola quente se você tiver preferência de encapar com a pegamil ou a dupla face também pode tá eu aqui ó eu esfrego bem o bico da pistola que é da ladeira de 60 tá pra poder aqui ser bem o bico de pato e agora vou cortar a fita pra finalizar e selar tá então vamos lá ó ok agora deixa eu selar prontinho tá os dois picos de pato agora nós vamos fazer o laço tá vou pegar aqui selar as pontas tá vou dobrar no meio selar aqui também uma das pontas eu faço isso aqui ó viu agora eu vou pegar aqui cola de silicone tá essa cola você tem que aplicar e já fazer o alinhado tá porque depois que seca ela fica meio dura gente tá então ó trouxe uma ponta aqui fazendo um 8 um infinito e vou trazer a outra ponta aqui formando o outro infinito tá feito isso vamos dobrar aqui pra marcar essas duas pontas aqui ó vou fazer essas dobras aqui ficando um V tá agora eu volto ó aí o que que eu faço eu vou passar aqui ó por cima deixando só uma pontinha tá vendo aí vou descer bem retinho tá e vou fazer aqui ó e vou fazer aqui ó por baixo por baixo é por cima porque eu tô segurando esse laço de cabeça pra baixo tá então vamos lá ó um tá dois três três quatro cinco seis essa parte aqui é a parte de cima tá e essa daqui é a parte de baixo então sempre esse x vai ser a parte de cima então ó fechei puxei com a agulha aqui agora eu vou voltar aqui por dentro para ficar o alinhado transparente tá vendo ó e vou cortar e vou cortar a linha tá eu não dou nó porque aqui eu tô trabalhando com a linha de pipa tá gente então olha que lindo que ele fica ó vamos colocar a cola quente e fica número dois tá vamos lá vamos lá ó ó aí eu vou rodar vou vir aqui embaixo tá vou cortar vou selar tá vou passar mais um pouco de cola quente e vou segurar então vamos enquanto isso deixa eu ir ajeitando aqui o lacinho prontinho olha que coisa mais linda gente é um mini mini boutique ó menor que eu já fiz com a fita número cinco tá agora vamos montar vamos lá eu vou pegar o bico de pato tá vou colocar a cola aqui na ponta vou colocar uma primeira flor tá nessa posição eu vou pegar aqui ó cola vou colocar a segunda florzinha bem juntinha tá e aqui novamente cola e a terceira flor bem juntinha lembrando de deixar esse espaço aqui ó pra apertar no bico de pato tá e agora vamos pegar o bico de pato tá eu vou colocar a cola aqui e vou colocar o laço tá ok falei pra vocês que era rápido fácil e gasta muito pouco gente muito muito pouco e já tá aqui ó pronto mais um reclip tá pra ser sucesso na cabecinha das princesas e nas vendas e Lili qual a mensagem que você deixa hoje pra gente eu vou deixar pra você uma mensagem que eu tenho ela no meu coração pra minha vida hoje é não adianta eu olhar pro problema eu me lamentar pelas dificuldades que eu tô passando que isso não vai me levar a nada se sabe o que me leva a algum lugar eu dobrar o meu joelho e orar eu acreditar acreditar mas a gente só passa a acreditar depois que a gente ora que a gente tem aquela intimidade com Deus porque antes da oração a gente tá tão fraco tão desanimada ah Lili mas você meu amor se você não tá acreditando em nada se você não tá vendo solução se você não tá vendo esperança na sua vida eu tenho uma palavra pra você uma mensagem muito importante você tá precisando de oração mas não oração reza daquela que você alguém faça por você mas aquela que você faça pra você encontrar força rumo fé esperança amor intimidade que só quando você busca na sua vida espiritual você encontra falar com papai é a melhor coisa que existe na vida e se você não tem feito isso faça porque você vai levantar depois dessa conversa maravilhosa você vai enfrentar você vai motivar você vai abençoar você vai acreditar você vai viver feliz porque a felicidade e aquela paz só o Espírito Santo de Deus pode dar um beijo fiquem com Deus não era essa mensagem que eu ia passar mas Deus sabe de todas as coisas e aqui o canal é dele não é meu então fiquem com Deus tá fiquem com a paz e busca gente busca busca busque enquanto ainda se pode achar ó beijo no coração só tchau nu é